A Prefeitura de Campinas passa a oferecer a terceira dose da vacina contra a Covid-19. As informações do Enzo Urnani. Bom dia, Flávio Paradela, Lilian de Souza. A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas abriu nesta quarta-feira o agendamento para a dose adicional da vacina contra a Covid-19 para pessoas com idade entre 18 e 59 anos que completaram a imunização há pelo menos cinco meses. Foram disponibilizadas 37.024 vagas. De acordo com a saúde, as vacinas são aplicadas em 64 dos 67 centros de saúde do município apenas com dia e horário marcado. Apenas os CSs Boa Esperança, Carlos Gomes e Campina Grande não realizam a aplicação das vacinas. O agendamento pode ser feito no site vacina.campinas.sp.gov.br ou pelo telefone 160. Quem for receber a dose adicional deve apresentar a carteira de vacinação, CPF, documento com foto e comprovante de endereço. Flávio Lilian. Flávio Lilian.